Cada qual com sua fé, com sua história de vida, devotos passam pelo Braseiro da Fogueira de São João Batista à meia-noite desta terça-feira, dia 23 de junho, em Bocaina, na Festa do Padroeiro da Cidade. Uma grande público de toda a região lota a Praça da Matriz e todo o Largo. Perto da meia-noite, o padre Paulo Henrique Borges, que é a primeira festa que faz em Bocaina, fez a bênção da fogueira. Logo em seguida, nas batidas da meia-noite, Lúcio Aguinaldo Scare, de Mineiros do Tietê, foi o primeiro a atravessar sobre as brasas. É o primeiro ano que o senhor passa? É o oitavo ano, oitavo ano seguido. Isso é tudo a fé em São João Batista? A fé em São João Batista. Você já teve muitas graças alcançadas? Muitas, muitas, muitas. O senhor nunca se queimou? Não, não, graças a Deus, nada. E hoje eu tenho certeza, com a fé desse povo, com a energia desse povo, caminharei outra vez e sem sofrer nenhum ferimento. Outro que passou pela terceira vez foi o jovem John Wallace, de Itapuí. Esse disse ter feito promessas de passar pela fogueira por cinco anos consecutivos. Falta apenas mais dois anos. É a primeira vez que você atravessa a brasa? Não, é a terceira vez. Tudo isso é fé em São João Batista? São João, primeiramente em Deus, São João e Nossa Senhora Aparecida. Pretende passar mais vezes? Mais duas vezes para acabar e terminar de cumprir minha promessa. Ok, e você queimou o pé em alguma das vezes, alguma coisa? Na primeira vez eu fiz uma pequena bolinha no pé, mas na segunda não e hoje também não. Muitos outros jovens passaram, alguns por um simples desafio, outros por apostas com colegas, como também aqueles que exageram na bebida e criaram a coragem. Então não é questão de fé, questão de amostra. É, questão de amostra. Que é o outro lado que vocês vão mostrar se não vai queimar para a gente? Não, não é amostra, não é amostra. Não é amostra. Vocês têm fé? Acredito? Não, eu tenho fé. Eu sou um moleque que tem fé. É, eu também, né? Mas aí vai passar. Só Deus sabe. Olha, nós estamos celebrando hoje as vésperas da natividade de São João Batista, o nosso padroeiro, padroeiro da cidade de Bocaina. E nesse sentido nós temos, não é, a passagem da fogueira como uma, esta principal religiosidade popular, o qual ela é para a igreja. Como o mesmo Papa Emérito Bento XVI havia afirmado na 5ª Conferência Episcopal Latinoamericana e Caribenha, estando ele em Aparecida, em 2007, onde ele afirmava que a fé, a cultura, a religiosidade popular, ela é um privilégio da igreja. Por isso, ela é um próprio, é precioso a igreja. Nesse sentido, a fogueira simboliza uma tradição, não é, não temos escritos na Bíblia dessa tradição, porém, ela é uma tradição católica, a qual ela, pagã, a origem da festa junina, da fogueira, mesmo comemorando a chegada do solstício de inverno na Europa. Porém, nós, na cultura nossa religiosa, do nosso Brasil, nós temos qual Isabel estava para conceber um seio a João Batista e, por isso, havia feito um trato com Maria. Qual o trato esse? De que quando estivesse para nascer João Batista, ela colocaria no alto de uma montanha uma fogueira, para sinalizar com a presença de que João Batista, aquele qual predestinado por Deus para anunciar, preparar a via do Senhor para o Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo, ela viesse a correr a Isabel e sustentá-la no início do parto e também para dar os primeiros ajudos, os primeiros cuidados, no qual nós sabemos, quando Maria foi visitar Isabel, exultou no seio próprio Cristo.